Fala, Tricolada! Belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Seja muito bem-vindo, rapaziada. Deixa aquele like, vai me ajudar bastante. Se inscreva, depois se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Rapaziada, a Belbraga está tendo muito sucesso nesse começo de temporada aí na frente do Fluminense. Dez vitórias seguidas, já apareceu no site AESA lá da Espanha. O Fluminense na frente de Liverpool, PSG e outros grandes clubes da Europa. Já está nos sites aí da Europa o nome do Fluminense. Isso é muito legal para a marca, Fluminense, por nome do Flu. E a campanha está chamando a atenção de outros clubes. E o jornal O Globo fez um levantamento no qual leva em consideração as principais ligas mundiais. Entre elas, a Liga da Espanha, a Liga de Portugal, a Premier League da Inglaterra, a Bundesliga, a Série A italiana, a Liga Francesa e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Argentino. De todas essas ligas europeias, o Fluminense é o clube que tem a melhor e a maior sequência de vitórias. Mas isso tem um porquê. Isso tem um motivo que eu consegui aqui enumerar para vocês e vou passar para vocês o motivo do sucesso do Abel Braga em frente aí, no comando técnico da equipe tricolor. Por que o Fluminense tem 10 vitórias seguidas no campeonato? Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas também o Fluminense só pegou o Aldax, Madureira, pegou o Português, um monte de time fraco aqui do Campeonato Carioca, por isso está com esse número de vitórias. Pois bem, tem clube aí como Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, tem muito mais dinheiro, muito mais elenco, um elenco muito mais renomado e não conseguiu essa sequência de vitórias. A gente tem um costume feio do complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, que é nossa, é uma porcaria, dos outros é melhor, a grama do vizinho é mais bonita. Mas tem muita pelada lá na Europa, tem muita pelada no futebol europeu, no futebol português, no futebol holandês. Nossa, muito time ruim. Então é isso aí, vamos enumerar para vocês, vamos trazer para vocês a informação de como, o que eu acho, o que eu acho, porque o Abel está com 10 vitórias seguidas, somando Campeonato Carioca e Taça Libertadores, duas vitórias na Taça Libertadores. Por que essa sequência de sucesso do Abel Braga? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o técnico, Abel Braga é um técnico, agregador e é um treinador paisão, que tira a culpa e a responsabilidade dos jogadores e assume para si. O jogador gosta de trabalhar com um treinador assim. E quando o jogador tem um treinador que lhe protege, que tira ele do holofote e assume a responsabilidade nos momentos difíceis para si, esse jogador tem o costume de jogar por esse treinador. E o Fluminense é um time bem claro, está bem na cara, que o Fluminense joga pelo Abel Braga e joga pelo clube. É um treinador completamente identificado com o Fluminense, já foi campeão nacional com o Fluminense, já jogou profissionalmente dentro de campo como atleta do Fluminense, feito nas laranjeiras, então a identificação é enorme. Tem todo o aparato em volta da diretoria protegendo e ele também protegendo essa diretoria. Há uma simbiose entre o Abel e a diretoria tricolor e isso entre os jogadores. Então o Abel é o cara ideal para esse tipo de trabalho e para o elenco que foi formado. Claro que ele tem os seus problemas, suas teimosias, suas insistências, sua panela, aí ele deixa a gente irritado e entra com a escalação errada, depois ele vai corrigindo no meio do caminho, porque os melhores estão no banco de reserva. Isso dos problemas do Abel Real, eu sei todos. Mas não existe treinador perfeito também. Tem os prós e os contras, mas nesse momento ele é o treinador ideal para esse elenco de jogadores experientes que o Fluminense montou. Qual é o outro ponto que eu acho do porquê do sucesso do Abel Braga no comando Fluminense? É a mescla de jogadores experientes e mais jovens. E é uma mescla interessante. Os mais experientes têm muita qualidade e os mais jovens também têm muita qualidade. Então é uma mescla de qualidade. São bons jogadores experientes mesclando com bons jogadores vindos das categorias de base. Exemplo, os mais experientes. Fábio, ninguém duvida da qualidade dele. David Braz, Felipe Melo, o centroavante Germancano. Então são titulares da equipe tricolor que têm uma bagagem, têm uma carreira, têm um currículo e têm uma tremenda qualidade dentro de campo. E estão correspondendo, mesmo com uma idade de 35, 37 anos, pesando sobre os outros. E sem falar também da garotada que faz a mescla perfeita nesse time aí que está tendo essa sequência vitoriosa. O Nino, um baita de um zagueiro, tem um futuro tremendo pela frente, tem tudo para jogar numa seleção brasileira. É jovem. O Calegari, que assumiu a titularidade na lateral direita e deu uma baixada na idade. O Samuel Xavier é um pouquinho mais velho, está na casa do 30. O Calegari trouxe essa idade um pouquinho mais para baixo. É um garoto vindo das categorias de base. É um garoto comprometido com o sistema tático e tem a sua qualidade. É um bom jogador. Nem se fala do André, muito menos do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, para mim, é um dos nossos principais atacantes pelo lado do campo. O André é o nosso principal volante. O André é o outro também que vai parar na seleção brasileira. Então vocês podem ver que é uma mescla de grandes jogadores experientes, acima de 35 anos, fazendo a união com a garotada, vindo das categorias de base com uma qualidade tremenda. E também tem o John Arias. Não podemos esquecer do John Arias, que tem 24 anos de idade. Para mim, 24 anos de idade é um jovem jogador. Outro ponto que eu acho que é um dos motivos do sucesso do trabalho do Abel Braga e do Fluminense nesse começo de temporada, que chamou a atenção do site AIS, o jornal AIS, lá da Espanha, também chamou a atenção do jornal O Globo. É a dedicação ao esquema. Todos os jogadores estão dedicados ao esquema tático. Entram em campo sabendo o que vão fazer. Entram em campo lutando para aquilo que foi proposto no vestiário, foi proposto durante a semana, no treinamento, para que aquilo seja implantado dentro de campo. Você não vê jogador do Fluminense escorado, na sobra, esperando a bola passar. Todos estão dedicados na marcação, na luta pela posse da bola, para a retomada do contra-ataque, para agredir, para defender. Mudar suas características quando assim for necessário. Daí tu vê o Pineda na ala esquerda, depois tu vê o Pineda na ala direita. Daí tu vê o William Bigode de ponto esquerdo, depois você vê o William Bigode de centroavante. Você vê o Iago como meio armador. Daí você vê o André sair da sua posição de preferência para jogar um pouquinho mais avançado. Tu vê o Felipe Melo jogando de zagueiro, também fazendo função no meio de campo. Então o time todo está unido para fazer essa engrenagem funcionar. Isso é muito legal. Então há uma dedicação, há um comprometimento do elenco para que o trabalho do Abel dê certo e principalmente que o Fluminense dê certo nessa temporada, que o Fluminense seja campeão. Isso é muito legal. Então falei da México, falei do treinador, agregador, paizão. Falei da mescla de experientes com mais jovens, da dedicação ao esquema, também é um ponto muito importante. Agora vou falar da defesa sólida. Você tem dois volantes muito firmes na marcação, que são o Iago Felipe e o André. Quando não joga o Iago Felipe e o André entre o time reserva, joga o Nonato e o Martinelli. São jogadores dedicados à marcação e à proteção desse trio de zaga. Daí você encontra três zagueiros que se encontraram, parece que nasceram juntos. São trigêmeos, David Braz, Nino e Felipe Melo. São três grandes zagueiros. Dificilmente, acho que nem no Atlético Mineiro, nem no Palmeiras e nem no Flamengo, tem um trio de zaga tão bom como tem o trio de zaga do Fluminense. São três grandes zagueiros, sabem jogar, sabem dividir, tem moral, tem garra, impõe respeito, tem qualidade, sabem roubar uma bola num contra um, eles batem de frente. O Fluminense ainda tem um banco de reserva de zagueiros espetaculares como o Manuel e também o Lucas Claro. Se algum dos três se contundir, você bota o Lucas Claro e vai dar certo. Pega o Manuel e vai dar certo também. Então, o sucesso está nisso aí. Uma defesa sólida, um trio de zaga que se entrosou rapidamente e traz uma proteção tremenda para o setor defensivo do Fluminense e dois volantes dedicados à marcação e à proteção desse trio de zaga. Outro ponto, além da defesa sólida, é o ataque rápido que o Fluminense tem. Ataque rápido e talentoso. Pelo lado direito, nós temos o Luiz Henrique, que é agressivo, dribulador, buscando sempre a linha de fundo. Nós temos o John Arias, que entra no segundo tempo, é um reserva, é um décimo terceiro jogador, décimo segundo jogador. Décimo segundo jogador, eu gosto de dizer que é a torcida. Vamos dizer assim que o John Arias é o décimo terceiro jogador e sempre entra no segundo tempo e transforma o ataque do Fluminense, transforma para melhor. O Fluminense fica mais agressivo. Então, são jogadores de lado de campo com muita qualidade, que sabem fazer gol, a quantidade de gols que o Arias está fazendo, a quantidade de assistência que o Luiz Henrique dá e de chances perigosas a favor do Fluminense. Então, o Fluminense tem um ataque muito rápido e muito talentoso. Tanto com o Arias como o Luiz Henrique, isso é muito legal, porque essa galera que puxa os contra-ataques, a bola é roubada no meio de campo, você dá no Luiz Henrique e vai dar caldo, você dá no Arias e também vai dar caldo pelo lado esquerdo. Sem falar do Willian, mas o Willian é um pouquinho mais lento, mas a qualidade do Willian bigode é enorme. Ele joga ali pelo lado esquerdo. É um jogador que pode também fazer essa transição da posição de centro-avante para a ponta esquerda. E o centro-avante, o Fluminense tem o Germancano, a bola para no pé dele, vai para dentro da rede, é um centro-avante experiente, sabe o caminho mais curto, sabe se posicionar na área, sabe o que vai fazer. Não é um centro-avante de desperdiçar oportunidades, não é um centro-avante de demorar para concluir, a bola chega e domina ele bate para o gol quando ele não bate de primeira. Então estamos bem servidos de centro-avante. Só acho que o Fluminense tem que procurar uma reserva para ele imediatamente, por causa da indefinição com relação ao Fred. Mas a gente tem o Willian bigode, que fez gol contra o Milionários lá em São Januário, primeiro gol do Fluminense, que mostrou presença diária. É um jogador que pode fazer a função de falso 9. Então o Willian bigode também reforça todo esse sucesso do trabalho do Abel Braga nesse início de temporada. Um bom centro-avante, um centro-avante goleador, Germancano, quem sabe o Willian bigode, no futuro o John Kennedy, quando se recuperar, o retorno do Fred, um ataque rápido e talentoso com Arias e Luiz Henrique, uma defesa sólida de três ragueiros e dois volantes, a dedicação ao esquema tático, a mescla entre experiente e jogadores mais jovens, todos eles com muito talento e o técnico agregador e paizão, que é o nosso querido Abel Braga. Esse é o motivo do sucesso, na minha opinião, por esse início de temporada, liderança do Campeonato Carioca, título da Taça Guanabara logo no sábado, se Deus quiser nós vamos conseguir em cima do Rezende e a classificação para a terceira fase da Taça Libertadores, o Fluminense vem forte, cada jogo, o Fluminense vai melhorando cada vez mais, só faltam pequenos ajustes e esses ajustes tem partido o Abel Braga, na hora que ele entender as necessidades da equipe na temporada, acho que o Fluminense tem tudo para deslauchar. É isso aí, rapaziada, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos, até o próximo. Flui! Fluminense! Fluminense! A CIDADE NO BRASIL